E, cara, é uma matchup muito interessante, porque o Patrick tem que ser o agressor dessa match, né, o jogo do Matheus é jogar, né, pra não perder no começo, enquanto que o Patrick tá jogando pra ganhar, mas o Patrick vai apostar muito na resiliência, né, por conta de como o plano do Matheus é, né, com Magma Opus e tal, ele não vai vir tanto com hate de cemitério, então o Patrick pode aproveitar isso pra criar resiliência com as Fênix, né, então ele fica lá cutucando o adversário, né, criar mais card vantage com o Boi de Águas também e tal, enquanto que o Matheus pode tentar ir, por exemplo, pra uma linha maior, né, pra jogar grande com Mixed Mastery, e aí voltar Magma Opus, etc e tal, além de que, pra esse game 1 em específico, Fúria dos Deuses do lado do Matheus pode fazer um estrago bem legal na mesa do Patricão da Massa. Perfeito, então estamos com o jogo aí na tela, galera, só lembrando, pessoal, né, talvez a galera é meio desavisada, gente, a gente ainda não tem o famoso modo espectador na arena, né, é algo que a gente espera, aguarda muito ansiosamente aí que a Wizards traga pra gente um dia, então a gente tá sempre tentando aqui se virar do jeito que dá, pega as telas pelo Discord, nesse momento a gente tá pegando a tela aqui pela própria live do Patrick, então vão ver ali alguns desenhos, algumas coisinhas ali na tela, mas é porque nós estamos pegando aí direto da stream que o Patrick tá fazendo, mas o importante é que a gente consiga assistir, e quem quiser torcer pode torcer, já pode mandar aquela hashtag aí no chat, né, quem tá torcendo pro Patrick, quem estiver torcendo pro Matheus, e vamos ver, porque esse jogo aqui tem tudo pra ser um jogão, né, rodar. Exatamente, o jogo é muito bom, então o Patrick já vai dando aquela desenvolvida, né, com o Canalizador, Canalizador que é uma carta que veio com Jumpstart 2, Historic Horizons, né, uma carta originalmente The Modern Horizons 2, e é uma carta fantástica, assim, principalmente pro Fênix, né, ela consegue tombar muito fácil as coisas, e aumenta também de poder, então, não só pelo poder, né, por ser uma carta que vai poder ficar atacando toda hora, mas principalmente porque ela fica jogando coisas pro Cemitério, que é exatamente o que o Fênix quer, seja pra jogar as Fênix, seja pra jogar um Boi Diágonas. Esse é um deck que ele roda muito com a recursão do Cemitério, é, eu, eu particularmente, né, eu gosto muito desse tipo de deck, né, que te dá essa recursão, mas hoje no Arena a gente vê que existe muito hate pra Cemitério, muito hate pra Cemitério, e, e assim, aí eu queria, a minha pergunta pra você é, como que você lida nesse deck especificamente, assim, do, do, do Patrick, né, um deck que precisa tanto do Cemitério, é, como que você lida com esse hate, né, você tem algumas formas de jogar ao redor disso, não depender tanto desse Cemitério? Então, depende do hate, é, acho que é aí que entra muito também a habilidade do jogador. Quando a gente tá falando de hates no estilo de Rest in Peace, esse deck tem um pouco mais de dificuldade, se ele não anular, o Rest in Peace vai ficar ali na mesa, ele desliga, e aí você tem que fazer jogadas de plano B, então, por exemplo, é, o ovo fumegante fica muito interessante nesse tipo de plano, ah, 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 você trazer mais ameaças pós-side, né, o caso do, do caloteiro descarado, tal, etc, é uma maneira. Agora, por exemplo, lá, a gente tá falando de Lanterna Guia Almas, que é uma carta bem comum no formato, então você força o oponente a estourar a lanterna e depois você vai ligando. Nesse sentido, a canalizadora é uma carta muito, muito boa. Então, é, vai depender muito do hate que tem lá do outro lado. Como ambos os jogadores gostam de usar o Cemitério, é que a gente vai ter menos hate, vai ter uma batalha um pouco mais direta. Me pareceu ali que o Matheus não fez, né, o terreno dele, enquanto que o Patrick vai desenvolvendo, vai atacando, então é, né, más notícias ali pra galera que é, que é fã do jescaizão da massa, pra aquele controlzão draw goal clássico. É, eu tô tentando fazer as contas aqui, você é uma pessoa, com certeza vai ter essa potência maior do que a minha, mas tô tentando fazer as contas que eu acho que o, o, o Matheus, acho que ele deu, fez um mulligan, é isso? E aí que pôr, de repente, uma mão com um terreno, será que foi isso? Aparentemente sim, eu preciso olhar aqui um pouco melhor, mas é, tá com cara de que foi isso mesmo, e não acontece, né, às vezes é punido, e o Patrick não tem nada a ver com isso, ele tem uma chance agora de ficar desenvolvendo um pouco mais a mão dele, né, ele tem aqui o ovo fumegante, o ovo fumegante não é uma carta boa nessa match, porque você tem que ficar meio que investindo tempo até ele fazer alguma coisa real, só que com essa travada do Matheus, o Patrick ganha esse tempo, né, e quando ele ganha esse tempo, ok, vamos lá, vai dar bom. É isso, a gente vê aqui que ele já vai, inclusive, no seu próprio, no seu próprio turno, né, ali, antes do ataque, já desenvolvendo todas essas mágicas aí que você falou, né, tá fazendo opt, tá trazendo essa carta azul nova, né, que veio, se eu não me engano, acho que agora, em Innistrad, que trouxe, né, essa brincadeira, né, que é um opt, basicamente, só que ele tem aquele famoso surveio, só que não veio com a palavra surveio, não é isso? É, ele é um opt, só que ele é bom, é o grande ponto da carta, assim, ainda mais pra esses decks que usam cemitério, você poder olhar uma carta que você não quer jogar fora, aumentar sua canalizadora e tal, isso com a canalizadora, né, também cavando mais e mais ainda pra você, então essa carta, né, consider, é muito, muito boa, inclusive o Patrick, né, ele usa considerar e optar na lista, porque na dúvida daí são duas quentripes, né, de uma mana, né, quentripe, lembrando, é um termo que a gente usa com cartas que vão te ajudar a cavar mais no seu deck, de preferência selecionando cartas, né, não é só comprar e descartar, você tenta olhar pelo menos um pouquinho, então isso a gente chama de quentripe no Magic, e esse deck, o Fênix, ele é o rei das quentripes, tanto que ele usa também viagem fiel e tal, né, ele gosta de cavar bastante pra chegar nas ameaças dele. E olha aí, ó, cavou, 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 achou finalmente o seu Archlight Fênix ali, né, que dá o nome do deck, mas em compensação aqui, Roda, por esse atraso do Matheus, ele tá conseguindo botar pressão só com essa canalizadora aí, o Barra 1, e agora, e agora o ovo virou dragão, o ovo que já performou bem, né, pro Patrick semana passada, agora vai começar a dar um help pra ele aqui nesse deck também, no histórico, hein? Pois é, o... Usar o... Ah, aqui, ó, por exemplo, uma ótima jogada, porque a canalizadora, só ressaltando assim, porque que ela é tão boa, né, então... Ah, eu não quero essa remoção, então eu posso jogar fora e tal, é esse tipo de jogo que a canalizadora te permite, e realmente aqui, o ovo migante, né, ele é uma novidade, né, o Fênix é provavelmente o melhor deck do Pioneer nesse momento, e ele usa coisa no gelo que não é válida no histórico, mas o ovo migante meio que entrou nesse mesmo slot, o plano é muito parecido, então o Patrick, assim, ele tá bem em casa jogando com esse plano, enquanto que o Matheus tá em maus lençóis, né, o Matheus tava tendo que enfrentar dois oponentes, um era o Patrick, e o segundo eram seus próprios terrenos, mas assim, já foi muito dano, o Patrick já achou Fênix, então, se o Matheus, por exemplo, resolve limpar a mesa, apesar de que ele só tem, né, uma fonte branca aqui, se ele resolve limpar a mesa, é, não, teve que dar aquela famosa bazucada. É, exato, mas, olha, aqui o... eu não sei se você tá conseguindo, você tá em que momento no jogo aí pra mim, só pra ter se desquedido? Bom, qualquer coisa eu dou um F5, acabou de uma pilhagem fiel e entrou na pilha. Ah, beleza, beleza. Não, é porque aqui tá um pouquinho, um pouquinho adiantado, e nesse momento, a gente tá vendo duas Fênix indo pro cemitério, e três más que vão ser resolvidas nesse turno, ou seja, vai ter uma canalizadora aqui, três, três, pra cima do Matheus, junto com essas Fênix que vão voltar do cemitério agora, Rudá. Exatamente, Matheus nesse momento cita uma música muito bonita da Ivril Lavigne e fala Complicated, porque agora é pardal batendo se o Matheus voltar dando cólera, é justamente o tipo de jogo que o Fênix quer que aconteça na volta, ele já consegue acelerar pra flipar o ovo de novo, então a situação vai ficando muito boa pro Patrick, Matheus foi muito, muito punido na mão dele. Sim. E, né, vai tentar aqui achar mais uma fonte branca, né, que ele tá precisando muito, mas tá muito atrasado o jogo pro Matheus, acho que a gente já pode desenvolver. É, exatamente. Vamos então para o nosso segundo game aqui, né, a gente teve aquele famoso não-jogo de Magic. É, o famoso. Famoso, famoso, que o pessoal acha que só acontece online, né. Fui jogar físico esses tempos, comecei às quatro nadral, viu? É, só online que acontece. É o algoritmo. É o algoritmo do Magic, ele te persegue em todos os lugares, vou dar. É, exatamente. É o algoritmo do Magic. O único algoritmo que eu saio perdendo é o meu primo, que fez doutorado em engenharia. Tenho que lembrar disso todo almoço de família. Mas, é... Mas, é, então, o Patrick pode ir pra um plano aqui, é, onde ele basicamente sobe, né, de maneira, assim, mais simples. A parte azul do deck dele, com exceção do Gust, assim, eu acharia toda muito interessante, até aquele piromante ali, que tá num cantinho de Buenas. Pode ser bom a lanterna, às vezes, também, pra punir um plano de Magma Opus por parte do Matheus. Então, ter ganho esse game é muito importante, Patrick, porque é onde ele tem mais cartas mortas. E agora ele consegue arrumar muito bem o jogo dele. A lista do Patrick tá bem redondinha, inclusive, né, esse fim de semana tem o PTQ histórico do Arena, né, eu chamo de PTQ que eu sou velho, né, o Arena Qualifier, e na outra semana também. Então, pra você que quiser uma ótima opção de histórico, todos os decks usados hoje são ótimas opções, inclusive, a gente tem decks pra todos os gostos. E esse deck do Patrick, por exemplo, é sempre uma boa. Sim. Temos aí oito jogadores convidados e sete arquétipos diferentes, galera. Apenas um arquétipo sendo aí repetido hoje. Então, vamos ver como é que eles vão performar, como o Dafa falou aí. Então, ótimos pedidos, né, ótimas chamadas aí pra esse evento importante do final de semana. Enquanto isso, por aqui a gente vê o nosso patricão da massa aqui fazendo seu plano de sideboard, escolhendo, utilizando ele todo o tempo. Tem 23 segundos ainda ali no reloginho pra poder fazer sua decisão e vir pra esse segundo game que ele vai começar na DRAW, muito provavelmente, né, não sei que o nosso querido Matheus faça uma escolha ali muito diferente. E vamos torcer agora pro Matheus... Já deixo claro. Se o Matheus resolver começar na DRAW, eu vou até Minas Gerais, acredito. Eu não quero saber, eu não quero saber. Esse tipo de coisa é... Não, não, não. Gente, assim, escolha estar na play. 99% das vezes você tá certo. Perfeito. Tive até que tomar uma água aqui pra poder, depois dessa agressividade do rodar, pra poder, né, me ficar um pouquinho mais tranquilo. Mas enfim, vamos lá, vamos ver aí, torcer também pro Matheus, porque é aquilo, né, a rodar. Gente, aqui a gente torce pro jogo, né, torce pro jogo bonito. Então, a gente quer que os dois jogadores tenham o melhor dos seus decks, o melhor dos seus jogos. Então, vamos torcer pro Matheus ter um jogo aí um pouco melhor do que o seu game 1, né. Sim, a gente quer ver Magic, né. A gente... Realmente não foi uma coisa tão legal de assistir aqui pelo lado do Matheus, mas agora, bem que tá tudo certo, ele tá encaminhando o plano dele, né, só dando um toque, assim, né, pra galera que quiser ver as decklists, o plano do, né, a gente falou tanto do Patrick. Pelo lado do Matheus, os três esguichos de magma são uma cal muito, muito boa pro lado dele. Eu não acho o Nezahal exatamente ruim, e tu falando de tubarões, também pode atrapalhar bastante, mas especialmente esguicho de magma tira a resiliência do lado do jogo do Patrick, talvez trazer disputa mística também pra fazer uma guerra de counters ali. O Fênix não é exatamente um bom deck de guerra de counters, né, ele precisa estar colocando uma pressãozinha legal pra isso acontecer. Então, nesse sentido, o Jeskai tem uma boa vantagem, e o Matheusão manda uma carta aqui que eu gosto muito, que é a Busca por Ascanta, é uma carta que eu tenho um carinho muito grande, e que joga muito bem nesse Jeskai dele. Sim, saudade, Busca por Ascanta aí, né, fez um rebuliço grande no Standard alguns anos atrás, mas uma carta realmente de muito valor aí pra esse tipo de deck, né, mas por aqui o que a gente vê é o Patrick ali desenvolvendo sua borde, né, desenvolvendo seu jogo, ele teve ali a escolha no primeiro turno entre ou fazer aquela lend modal ou então ir buscar com a sua passagem fabulosa, acabou preferindo ter uma opção ali de ter as duas mandas no segundo turno, que é pra justamente agora poder fazer esse optar aí no passe, que vai ser prontamente respondido com uma remoção que, assim, é... remove, né, a criatura, mas também não faz perder o Trigger, né? Sim, o Trigger se mantém, até ele podia ter esperado, por exemplo, o Trigger resolver, porque às vezes a decisão do Patrick mudaria, mas preferiu se garantir, né, leva ali. Eu achei bem interessante que o Patrick deixou o Fomegante pro Ascad, né, pra ter um bom número de ameaças ali, tomou a única cópia de Essence Schedule que o Matheus tem aí no deck, fazer o que? Magic, enfim, dessas coisas. Mas é... Mas o Matheus vai meio que, né, dando aquela controlada de acertar, né, as respostas corretas e já começa a gerar a card vantagem, né, com iteração expressiva, também vamos sempre, né, explicar os termos, né, pra você que às vezes não conhece tanto, né, card vantagem, o que que é? É quando você meio que tá gerando uma vantagem de cartas, então uma carta que compra duas cartas, por exemplo, ela tá gerando o famoso card advantage. A outra função que essa carta faz, que a gente fala, é o card selection, né, a seleção de carta. É quando você só tá jogando uma mágica pra pegar outra, uma mágica, só que você seleciona um pouco, né, as chemtrips fazem card selection, por exemplo, né, se a gente quiser fazer uma... juntar aqui as informações do que a gente tá dando. Aqui, então, o Patrick tenta gerar também card advantage, né, porque ele pegaria uma carta e tem mais um terreno, não acha terreno, então vai virar card selection. É isso, o que a gente viu no primeiro game aí pro Matheus é o que tá acontecendo no segundo game aqui, mostrando que o Magic é um jogo, sim, é muito equilibrado, então, aonde tem zika pra um lado, tem zika pro outro também, Rudá. Pois é, é aquela coisa, né, a gente fala de um jogo altamente democrático, né, a gente tem que lembrar que a zika, ela é democrática, o fluide é democrático, a habilidade não é uma coisa democrática, em termos tão... em dias tão conturbados, a gente tem que... né, a gente tem que defender a democracia, então a gente tem que defender essa zika, é mais ou menos essa a lógica pra essa partida aqui, pra gente não falar que tá acontecendo uma não partida de novo, então a gente tenta, né, é o momento de gerar conteúdo. É isso. E também, só dando um destaque à sua fala aí no último turno do Matheus, né, essa explicação maravilhosa de card, de ventas, de card selection, meus amigos, é... lembrando pra galera que tá assistindo, né, o Arena Legends, ele é feito pra comunidade de Magic BR se divertir, assistir bons jogos, né, e conhecer novas pessoas também da comunidade, não é porque, por exemplo, a gente tem o Patrick aí, que já foi, né, teve um grande destaque ano passado no cenário profissional de Magic que todo mundo vai conhecer, ou até mesmo o André Amanente que já faz, já produz conteúdo, sei lá, há quase 10 anos ou há mais de 10 anos, é... isso quer dizer que todo mundo vai conhecer. Não, sempre tem pessoas novas chegando na comunidade, então sempre tem oportunidades de conhecer pessoas novas. Assim como tem sempre também aquele jogador, aquele jogador, aquela jogadora nova que tá chegando aí e que também ainda não estão familiarizados com os termos que a gente que já joga Magic há muitos anos já fala como, né, se fosse parte do nosso dia a dia. Então, a ideia é que, galera, realmente a gente tentar trazer uma transmissão mais inclusiva possível. Então, muito bem explicado aí, Rudá, com palavras aí, né, que só você poderia trazer pra gente mesmo. Isso daí, alfabetização é uma coisa impressionante na vida das pessoas. O Patrick faz um jogo aqui que quem já jogou no Pioneer faz bastante ainda, né, que é o de coisa do gelo passando aberto com counters, né. O deck consegue fazer muito bem, né, com o Charme. Ele basicamente tá passando com dois counters abertos agora. Então, por isso que ele não tá fazendo nada. Ele tá esperando ações por parte do Matheus. Matheus tá aproveitando, né, pra cavar mais no deck, né, dando duvidência fora a busca por as cantes. Então, o Black tá cavando muito, né, eu falei do card selection, o deck dele tá fazendo muito isso pra tentar chegar nas melhores cartas possíveis, mas o Patrick tá executando muito bem esse plano de passar aberto, jogar responsabilidade um pouco mais pro Matheus. E quando ele tiver uma janela apropriada, que é o que ele tá fazendo agora, ele compra e aí ele já consegue em vez de flipar e começar um clock, né. E clock que a gente fala é sempre quando você começa a estar atacando o seu oponente e aí o jogo meio que ganha um limite de turnos, né. Olha, vou bater, por exemplo, de 4 em 4 com 16 de vida. É um clock de 4 turnos. Mas, é... Então, o Patrick fez essa jogada, né, que é passar aberto, jogar essa responsabilidade e já vai preparando pra flipar o ovo fumegante e começar os ataques sempre podendo proteger. Esse tipo de jogo, quando a gente faz protegendo, a gente chama de Protect the Queen, né, proteger a rainha, que é esse jogo de quando você fica protegendo uma permanente ao máximo, né. E, pelo jeito, o Patrick vai pra um plano mais agressivo, mas eu acho que vai ter uma janela aqui pra gente ter uma briga de counters, porque eu não sei se o Matheus vai ficar tão feliz com essa resolução. E, ó, os passarinhos estão indo pro cemitério, hein. É, meu amigo, o passarinho vai pro cemitério aí logo dois de uma vez e a proposta aqui, Ruda, é de trazer esses meninos pro jogo agora. Sim, e é o jogo do Fênix Clássico, assim, né. Ele vai acumulando, né, cartas que vão gerar card advantage na mão dele, né, que é o caso da iteração, que pra mim é uma das melhores cartas printadas dos últimos anos. E ele vai acumulando bem o jogo dele e, de novo, resiliência e tal, né, não tem um fator de exílio ali. Então, o Matheus não tá aproveitando, né, tanto a parte de cemitério, né, ele só tá aproveitando com a busca por Ascanta, mas o Patrick tá dando uma boa apertada e Magma Spray entrou tranquilão, inclusive passando o recado ali pro Matheus de que não teria muitas respostas a hélice ali, também não faz tanta coisa, mas o Patrick falou vou forçar a mesa, se meu oponente quiser dar cólera, o problema é dele, vai pra cima o menino Patrick. É isso, então, uma Fênix já foi de base direto pro exílio, essa aí não volta mais nem com reza braba, a outra ali acabou voltando pro cemitério, então, tem a possibilidade de ainda voltar pro jogo. o negócio aqui agora é que essa Ascanta vai dar muita vantagem aí pro Matheus poder caçar suas cartas-chave ou poder continuar ganhando um pouco mais de turnos, se defendendo aí desse dragão, dessa canalizadora, né? É, então, o Patrick aqui, essa jogada era uma jogada que ele não queria, tipo, o Matheus fazer ter Fere, ele ainda, beleza, Magma, tranquilo, mas ele conseguir encaixar aqui, já muda um pouco que ele consegue matar coisa, ele vai gerar, então, o card de vantagem pelo lado dele, né, o Matheus, e aí pode ficar um pouco estranho pro lado do Patrick, né, tem quatro manas abertas ali, eu não sei se ele vai tentar forçar pra causar mais dois de dano, fazer quentripe e às vezes deixar até o adversário full-taped e assim o Patrick ter janela pra fazer várias ações, eu quero ver como é que vai ficar essa linha, lembrando que ele fez isso semana passada com o Túlio também, ele fez uma linha bem parecida, vou tentar forçar o meu adversário a não ter, a ficar, né, com tudo virado e não poder fazer alguma ação e ele repete essa linha justamente porque é a mesma situação da outra vez, ele vai fazer o adversário não ter respostas, o Matheus prefere gastar uma carta a mais aqui, ele aproveita que ele vai comprar a carta pra evoluir e é justamente por causa disso, então, responde essa mesa lembrando que tem um pássaro já, tem uma fênix no cemitério do Patrick. É isso, compra mais uma canalizadora ali do topo do deck, tem ainda mais duas cantrips ali na mão que ele vai usar uma delas agora, né, e a, como é que é o nome desse português mesmo? Interação Expressiva. Interação Expressiva. Interação Expressiva, meus amigos, que nome bonito de carta. vai botar aí o chave do cemitério e olha aí um terreno e dois daquele, aquela cartinha nova, essa carta a gente também viu semana passada, não vimos esse, 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 ele emita, isso? É o ermitão. Ermitão é isso. O menino, é, não, é o chão de ermitão, mas é o eremita. Ah, tá, ok. Ermitão é malevolente, Thiago estava certo, eu estava errado, desculpa, sociedade. Mas é assim, tem várias cartas ali que estão válidas no T2 que o Patrick tá usando, tá com uma, não é só que o R tá tão bom no standard, né, então tem o erimita no side, tem a interação também que é uma carta fantástica e o Patrick vai aproveitando dessas cartas e o erimita é uma carta que eu gosto muito, muito aqui porque se ele morrer, crime ocorre, nada acontece, é joada, se você quiser sacrificar também tá tudo certo e quando ele voltar ele também tem muitas vantagens, então é assim, tá tudo ótimo em acontecer com ele, o Patrick vai cavando cada vez mais, é assim, se você ficar olhando o número de cartas que ele tem na mão, nunca cai a quantidade de cartas que o Patrick tem na mão, é impressionante, esse deck não para de... Se você como eu adora três, três palavrinhas, assim, compre uma carta, esse deck, olha, dá um negócio no braço, assim, tá ligado? Tipo, arrepia tudo. Exatamente, e aqui ele já consegue achar aí, ó, mais duas mágicas de custo 1, que é o que ele provavelmente vai conseguir fazer agora e tentar trazer mais uma vez essa Fênix do cemitério. Na mão do Matheus são duas cartas ali apenas, como você disse, né? Ele conseguiu ter uma carta de selection muito boa, conseguiu cavar o deck, buscar respostas, buscar suas ameaças, mas em compensação a mão do Patrick não esvazia, ele faz turno após turno, ele esvazia essa mão, faz muita mágica e continua com a mão cheia e agora acho que vai vir para tentar trazer essa Fênix novamente. É, então ele está preparando bem o jogo, o Matheus está ganhando um bom tempo, né? Com as hélices e você vê que o Patrick meio que não faz diferença, porque não é exatamente que está jogando contra um Bernie onde o tempo de partida é tão importante assim, ele sabe que tem uma hora que ele vai só empurrar várias e várias pontificadas, é claro que o Patrick pode ficar preocupado, porque tem um token 4x4 atacando, se alguma hora aparecer mais um vai ser desagradável, mas já foram três hélices, então o Patrick sabe que os pontos de vida do Matheus vão ficar meio que fixos já já, está fazendo uma escolha, que é uma escolha realmente bem difícil, porque o Charme é muito, muito bom, mas eu acho que o Patrick está procurando mais cópias de Fênix, ele tem que aumentar esse clock, no momento, voltando uma Fênix do cemitério, ele bate 5, está uma decisão bem complicada, até se depois tiver a chance eu pergunto para ele, mas é isso aí, então ele fica com a carta, resolve, não, vou ficar com uma das melhores cartas aqui, o Matheus está tentando combater todo esse card de vantagem com a busca por as cantas que está flipada já, exatamente o que ele vai fazer agora, vai procurar, alguma opção, e o Patrick fica com dois counters na mão, além do Eremita ali na mesa, então vamos ver como é que vai ficar essa linha, acha buraco portátil e vamos ver como é que vai ficar o desenvolvimento para o Patrick, aqui ele está na frente na corrida. é isso, esse encantamento, não é um artefato? O Portable Hole é um artefato. É, aqui não resolve, o artefato não consegue resolver no ataque, então tomou aquele 5 de dano, agora sim ele vai poder ter essa opção de jogar essa carta no turno dele, o Patrick deixou resolver, vai levar esse Eremita aí embora, eu prefiro Hermitão, eu achei uma palavra, Hermitão mais bonito que Eremita, mas enfim, vai levar Eremita me remete a caramujo, é, e enquanto isso se elementar o 4-4 aí, vai machucando o Patrick que já vai a 10 de vida, o Charme vem para fazer o Patrick vir com o Card de vantagem, mas o Mag mais spray vai machucar essa Fenix que vai diretaço aí para o exílio e não volta mais. É, e está achando e acha agora uma carta fantástica, acha outra Fenix ou o Patrick? O Boi, Boi é uma carta muito, muito boa nessa match, ele cava muito no deck e principalmente ele consegue parar o elemental do Matheus, o Matheus que achou o Mizzix, que é uma carta muito boa, mas o Patrick já tem um counter, então acho que ele não está esquentando tanto a cabeça, eu quero ver como o Patrick vai desenvolver esse Boi em específico, acho que ele vai esperar um pouco, o problema de jogar com Boi e counters é que você não quer descartar os counters normalmente, é o único problema do Boi, você não quer, você fica com ele meio parado por um bom tempo, mas de resto é uma carta muito boa nesse tipo de match, não tem rede de cemitério, então o Boi pode ficar pererecando na mesa várias e várias vezes e enchendo bastante o saco do Patrick, mas ele já está estabilizando, ele inclusive pode colocar a Fênix e só bloquear, mas não, quem faz conta é quem bloqueia, o Patrickão só virou a Fênix, cocó para cima deles. Sim, em tese é que o Patrick ainda tem dois turnos de ataque desse elemental aí, esse elemental batendo agora no próximo turno vai levar o Patrick a dois de vida, então acho que o Patrick está tentando realmente botar esse máximo de pressão aí na mesa para finalizar o jogo para cima do Matheus antes do Matheus finalizar o jogo para cima dele. Agora aquilo, o Matheus ele tem ali as cantas que pode cavar, mas ele tem um limite também de terrenos, então ali sabe que o Patrick provavelmente tem resposta para essa mágica e sabe que provavelmente ele tem esse charme na mão, então vamos ver se ele vai ter esse backup para poder conjurar a mágica dele com o backup de counter para o counter do Patrick. Realmente para ele esperar um pouco, o problema do charme também que ele pode tomar permanente, então é um cenário muito complicado, porque se você chegar à conclusão que ele tem fica difícil achar alguma opção muito, muito boa, acho que até o Patrick também está pensando se ele age proativamente ou não, a última vez que ele agiu proativamente o Esguicho de Magma exilou uma das Fênix e por mais que o Patrick esteja exatamente achando Fênix, ele já está no limite, são quatro Fênix e tal, e o deck dele também está acabando, então ele tem que ficar esperto com isso, mas ele pode inventar alguma coisa aqui, especialmente com o Ovo Fumigante flipando, me parece uma linha de jogo muito boa de colocar isso, problema de uma linha de jogo, por exemplo, fazer o Ovo Fumigante, fazer um monte de ação, Bat Fênix e zaz, 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 se o Ovo Fumigante flipar, são dois triggers, se o Matheus conseguir setar um jogo onde ele faz tipo, cólera e counter ou o Muzix e counter, que por exemplo, me parece a linha que ele está seguindo e o Esguicho Magma é bem desagradável numa hora dessas, meio que o Patrick não tem mais plano alternativo, então acho que é isso que ele está esquentando a cabeça, ele não pode dar muito a win porque o deck dele está acabando, então na hora o plano dele não tem mais o que fazer, tipo, card de vantagem, as vantagens de card, é muito bom, só que tem uma hora que o seu deck acaba e tipo, você não fez nada, você trocou várias vezes, card de vantagem, ganhou muitas trocas, mas perde o jogo, então o Patrick realmente deve estar preocupado com isso e o Matheus cava mais, agora com o castelo dele usando vidência. É isso, vai dar essa vidência dois aí, vai deixar uma no topo, vai colocar outra no fundo, comprou a cartinha que ele deixou no topo, vamos ver como que o Matheus vai vir aí agora para esse turno porque o Patrick só tem seis de vida, agora vem aí mais uma remoção para cima desse Eremita, que vai para o cemitério ali podendo voltar no próximo turno, mas vai ter que gastar a mana para trazer ele de volta ali, enquanto isso, o ataque é proposto com esse elemental 4x4, será que o Patrick está fazendo conta ali para ver se ele morre para dois de dano, é isso direto? Ainda tem uma hélices, vou confirmar que isso tem quatro, mas que eu me lembre tem quatro hélices no deck do Matheus, eu não imagino ele dando, é, tem quatro hélices, eu não imagino ele dando, tirando essa carta, então assim, entrou nessa ameaça e tal, mas o Patrick ainda consegue virar, o Fênix é um deck muito bom para virar jogos, então, nove de vida, por exemplo, se o Ovo Fumegante flipar, significa que são três triggers de Ovo Fumegante para resolver isso, se tiver Ovo Fumegante flipado mais Fênix, é um trigger só, então o Patrick resolveu ir para a linha que ele quer ganhar o jogo imediatamente, e vamos ver como é que vai ficar essa linha, agora ele tem que ver se ele quer fazer coisas no passe ou não, porque se tiver uma hélice lá, ele perde, e pelo jeito o Patrick falou, não, é uma carta só que eu posso perder, e ele vai então, vai para a linha de tentar vencer o jogo, que é roubar o elemental para ele, ele ficou esperando muito com isso na mão, vamos ver como ele vai seguir, se o Matheus tem o counter, ou ele vai ter que fazer as cantas, vamos descobrir agora, porque realmente se o 4x4 virar de lado, a partida pode acabar já na volta. Exatamente, vamos ver aí, porque o Matheus está pensando bastante ali, vamos esperar para ver se ele vai buscar alguma coisa com as cantas, ou se ele já tem a resposta na mão, está pensando bastante, e esse aqui pode ser um turno-chave para finalizar essa primeira partida, lembrando que o Patrick já está 1x0, esse aqui é o Game 2, o Matheus está jogando aqui pela vitória para poder levar para o Game 3, enquanto o Patrick quer fechar esse jogo o quanto antes, garantir o 2x0 já, e direto para a semifinal, o Patrick que foi campeão do nosso primeiro evento semana passada, e ele, dá uma regalada ali nos olhos, porque aparentemente vai resolver, será que vai resolver mesmo? pelo menos o trigger do ovo já foi, agora temos que ver essa mágica na pilha que está aí durando uma eternidade, Rudá! É, ele está pensando bastante, eu não sei qual é a outra carta do Matheus, provavelmente se fosse Lighting Hill, que ele já tinha soltado, e não sei se ele está pensando se ele sobrevive mais um turno, eu duvido muito, eu acho que a jogada certa aqui é ativar as cantas, e tentar achar ou uma hélice ou um counter, e ele não faz nenhuma dessas ações, ou se ele vai fazer alguma coisa, ele não faz nada, o Patrick joga safe mesmo, ele guarda as mágicas para fazer no turno dele, porque aí a Phoenix tem uma boa chance de voltar, e se flipar, o ovo humegante, ele consegue bater para Letal, vamos ver como é que o Matheus vai escolher a linha dele, aqui eu não sei qual é a outra carta da mão, mas acho que eu teria tentado buscar alguma coisa com as cantas, porque realmente se resolvesse ele ia ser complicado, mas vai dar aquela cavada daqui do Patrick, já está no finzinho, então esse provavelmente é um dos últimos turnos desse jogo, se o Matheus conseguir sobreviver de alguma maneira, eu aposto nele carregando ainda, e se o Patrick conseguir resolver tudo, obviamente, ele termina a partida, vamos ver, momentos de tensão por todo o Brasil, é meus amigos, momentos de tensão, aqui a gente sabe, uma das cartas que tem na mão do Matheus, a outra a gente não sabe, agora a gente sabe, olha aí, é interessante essa linha, por conta de disputa mística, ele não quis fazer antes, e agora ele força o Patrick a achar alguma coisa, não acha, vai com você aí Tiago, eu estou nervoso, é, ele não acha, provavelmente não vai achar aqui, o Rudá, porque esse deck dele ali, já não tem muita coisa, e olha lá, é a finalização do jogo, que o Matheus estava segurando, tanto, 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 tinha na mão a resposta, ele só estava procurando ali, o momento exato de jogar, aquela mágica, para fechar o jogo, temos aí um 1x1, Rudá, e, game 3, hein? game 3, game 3, bom jogo no Matheus aqui, mostrou que, naquele primeiro game, as coisas deram errado, e agora, quando, estamos em, igualdade de temperatura e pressão, ele pode fazer, a partir dele, bom jogo aqui, por parte do Matheus, achei interessante, a linha dele, então, vamos aí, para o nosso querido, game 3, vamos para o famoso, game aí, de desempate, agora, com, com, com o Patrick, na, na play, né? tem alguma coisa, que ele pode mudar, em questão de sideboard, aqui? Então, o, o Patrick não subiu tanto, os counters, e ele manteve essa estratégia, do ovo fumegante, eu entendo, que é para ele ter, um número maior, de ameaças, e tal, eu não gosto muito, do ovo fumegante, nessa match, porque eu acho, que o tempo, que você tem que investir nele, é muito alto, e é uma carta, que tem uma certa dificuldade, de flipar, e, quando flipar, tipo, é simples 4 de dano, então, eu acharia piromante, uma carta um pouco, mais interessante, pelo lado do, do, do Patrick, mas, eu entendo também, que ele pode estar tentando, uma linha mais agressiva, não sei se ele está pensando, aqui na questão dos counters, o fênix, é, é um deck bem, bem complexo, no assunto counter, porque counter, não volta fênix, basicamente, porque counter, você quer fazer no turno do oponente, então, é sempre muito complicado, aumentar os números de counters, quando você está jogando, com esse deck, a ideia da Narset, é muito parecida, a Narset, tem que prejudicar muito, o seu adversário, para você trazer, porque na dúvida, ela é uma mágica, que não volta tantas coisas, então, eu quero ver como é que, o Patrick vai seguir nessa linha, pelo jeito, ele vai trazer uma lanterna, ele está pensando, sinceramente, trazer a lanterna, para desligar o Mixis, pelo menos, em uma vez, uma carta que, o Mixis vai ter uma, o GSC vai ter, uma certa dificuldade, de lidar, e é o que ele vai fazer, então, vamos para o game 3, aqui, Patrick e Mateus, e é o último jogo, acabando esse, a gente já prepara, a próxima rodada, aqui do Arena Legend, é isso, lembrando que, toda segunda-feira, a partir das 7 horas da noite, aqui nesse canal, galera, nós temos aí, o Arena Legends BR, com oito nomes, da comunidade de Magic, no Brasil, são jogadores, competitivos, jogadores profissionais, produtores de conteúdo, alguns são tudo isso, ao mesmo tempo, então, assim, é bem legal ver essa galera, por aqui, toda segunda-feira, rodar. Não, é muito bom, é aquela coisa, o que a gente sempre quer, para o Magic, é torneio, e quando é torneio desse tipo, que a gente pode apresentar pessoas, para a comunidade, a gente sempre, a gente discute muito, durante a semana, quem que a gente vai chamar, quem que a gente não vai chamar, então, a gente sempre tenta fazer um mix legal, justamente, para, como você falou, tem os produtores de conteúdo, tem a galera que é mais grinder, tem a galera do meio do caminho, então, é sempre muito bom, para estar mostrando, para a galera que está acompanhando o Magic, novos produtores, sempre para você assistir, e poder crescer essa comunidade maravilhosa, que é a do Magic. É isso, às vezes você vai conhecer todos, às vezes você vai conhecer quatro apenas, vai depender muito do dia, da semana, o importante é acompanhar, toda segunda-feira, a partir das sete horas da noite, e lembrando, já sigam o canal, esse canal é um canal novo, canal aqui feito, aqui na Twitch, para a stream desses torneios, toda segunda-feira, então, acompanhem, sigam o canal, ativem aquele sininho ali, aquela coisa que todo, produtor de conteúdo fala, porque é importante, para vocês não perderem, e compartilhem galera, avisem a galera, compartilhem nas suas comunidades, nos seus grupos de WhatsApp, que a gente sabe que vocês tem aí, chama a galera para assistir junto, e torcer junto, que também é bem legal, a gente ficar aí nessa torcida, pelos jogadores, aqui, o Rudá, o Patrick, teve um início assim, quase que perfeito, ele conseguiu ali, já fazer a canalizadora, ele fez o ovo, já fez algumas mais, que já achou ali, as suas primeiras Fênix, ali no topo do deck, mas o Matheus, já respondeu bem, com uma hélice, ganha aquele tempo, que a gente já, já falou, né, e, talvez aqui, para o Patrick, de repente, achar, uns, uns lootings aqui, para jogar essa Fênix, para o cemitério, tentar trazê-la, mais rápido possível, seria interessante, né? Sim, aqui ele mandou a Fênix embora, né, para ele achar mais mágicas, etc, mas, seria uma linha, né, fazer a famosa Fênix, no modo secreto, que você paga, quatro manas, e, queria destacar aqui, agradecer, né, a Raide, que a gente acabou de receber, aquela Raide, cheia de valor, que isso, muito obrigado, aqui, aqui eu aproveito, todo o meu sotaque, do interior de São Paulo, valor, né, então, valeuzão aí, Sandugod, que jogou, né, a primeira edição, do Arena Legends, valeuzão, Sandubão da massa, e mandou essa Raide aqui, e aqui a gente começa uma Counter War, muito interessante, por dois motivos, para o Patrick, essa Counter War, ela é muito boa, primeiro, porque ela acelera muito, o Ovo Fumegante, e segundo, porque tudo isso, é para uma Carta que já era Cardi Vantage resolver, então, a gente está vendo uma troca, um para um, e, ainda o Patrick sai ganhando nessa troca, um para um, aqui ele pode, já fazer mais um Optar, o Ovo Fumegante, já prepara o Flip, e aí, ele já liga as ações dele, né, lembrando essa criatura, 4 barra 4, o Matheus sofre um pouquinho mais, e o Matheus vai tentar achar aqui, um, alguma coisa, né, para fazer, mandou o famoso Baby Shark, o Tio Birupiro, para cavar alguma coisa, e 4 de dano, né, Baby Shark, quando a pessoa faz só com o Reciclar, é isso que eu ia falar, cara, é o famoso, como você falou, né, complicado aí, cara, mas aqui, ó, pelo menos, tem resposta por parte do Matheusão, aí, vem uma Helix junto com o Magma, jogando esse dragão aí, do Ovo, foi aquele trabalho todo, aquela escalada na montanha, para trazer esse dragão para jogo, e, teve, conectou, uns 4 de dano, mas acabou não levando tanta vantagem assim, porque esse dragão já foi de base, né. Então, pelo menos foram duas mágicas, e mais do que isso, foi o, o esguicho de Magma, que é uma carta muito importante, né, o, muito da vitória do Matheus, no último round, teve a ver com, esguicho de Magma, resolvendo todas as Fênix, então, o Patrick já sabe que uma Fênix ali, não vai resolver, aqui ele prepara, ele tá fazendo, né, aquele jogo que a gente fala, que é o jogo pré-boi, porque você vai jogando o máximo de mágica agora, e depois vai fazer o boizão, para não perder muito valor, na sua jogada, então o Patrick vai, dando aquela setada, de jogo dele, e já já pode preparar um boi, e aí, ó, falamos do esguicho de Magma, ele nunca anda sozinho, e olha, é uma chuva de remoção, é, meu amigo, onde tem o T2, mas olha aí, onde tem, cara, é um show aqui, por parte dos jogadores, para quem consegue botar mais ameaças, e quem consegue responder mais, nesse caso aqui, o Patrick não vem, para mais um turno de agressão, com essa Fênix, ele prefere acelerar com esse boi aí, consegue fazer o, rodar essa mão aí, já botar essa criatura 4 barra 2 na mesa, e a Fênix do cemitério, que aí, pode de repente voltar, aí no próximo turno, se o Patrick conseguir encaixar, 3 mágicas, mas pô, 2 looting aqui na mão, fica um pouco complicado, um pouco estranho, né? Sim, aí o Magma Spray de novo, foram os 3 Magma Spray, aí, uma Fênix, fica livre, aí tem outra Fênix, olha como ele vem, virou passeio. Meu amigo, o que que é isso? Ah, e olha que o Patrick jogou uma Fênix, pro fundo do Grimorio dele, hein? Então, nossa, e compra outro boi do topo agora, que vai cair nesse cemitério, ele consegue jogar mais uma mágica, porque ele tem um opt, então são duas Fênix voltando agora, rodar. Exatamente, o galinheiro está em fúria, pelo jeito as galinhas vão começar a fugir ali do cemitério, e é 6 de dano, não tem mais esguicho de Magma, mas então Cocó, conseguiu no trigger de Cocó, e ir pra cima deles, tá jogando os Pardal ali, tá uma praça isso aqui. Meu amigo, mas também, Rudá, não é como se, não é como se o Matheus tivesse tanta opção assim, pra segurar esses Magma Spray também não, né? Porque ele tava tomando uma pressão ali, daquele dragão, ele tinha esse boi, que também bota uma pressão boa, e volta do cemitério dando recurso, né? Então, não é como se ele pudesse ficar aguardando esses Magma Spray pra Fênix, né? É bem complicado mesmo, tipo, no caso, a remoção ideal ali pro Fumegante, era o buraco portátil, né? Que ele faz até outra cópia, e aí é aquela coisa que às vezes você tem que encaixar a remoção certa pra carta certa, e não foi o que aconteceu, mas o Patrick tem a Fênix ali, ele tá muito, muito tranquilo, é só cavar, e é exatamente o que ele pode fazer. É isso? É, então vai mandando ali, ação atrás de ação, e depois resolver o game, e mais... É, meu Deus do céu, viu? Te falar. Meu amigo! Ele embaralhou o deck, é isso? Embaralhou. Ah, tá... Nossa, que que é isso? Que turno é esse do Patrick? Pegue esse turno. Que turno é esse do Patrick, cara? Ele cava o deck, ele encontra as Fênix no topo, ele encontra outras Fênix que não estavam ali reveladas, né? Vai voltar três Fênix nesse turno, consegue fazer o boi aí do cemitério, ganhando muito card de vantagem, vai comprar muita carta agora, e três Fênix voltando aí, pra colocar nove de dano nessa mesa. Não tem nem o que pensar muito aí, não, né? É, é, é... Mandar esse Teferi pra casa do Chapéu, de volta lá pra Zafir, né? Pra Zalfir, e, mano... Pô, tá a pressão final aí agora, né? Pois é, então... Ele tem uma mesa pronta, e ainda tem três ótimas cartas na mão. Então, a vida do Patrick ficou muito boa, realmente foi um turno absurdamente insano. Então, a vitória do Patrickão continua firme rumo a esse bicampeonato do Arena Legends. É isso! Que jogo, meus amigos! Que jogo! Não é à toa que o menino Patrick aí gosta muito de pilotar esse deck Zete aí, cara. Pô, jogão, né?